Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Miriam, sou dona da Santa Gruta. Hoje eu vou ensinar para vocês essa linda cruz feita de papelão e palito de churrasco. Então, vamos para o material. Bom gente, vamos para o nosso material. Vamos precisar de palito de churrasco, vamos precisar de cola de silicone, de tesoura, com fita crepe, de pedras e de um alicate e de um pedaço de papelão. Bom gente, eu peguei um papelão, cortei esses dois moldes de cruz, cortei as laterais da cruz e esses pedaços de papel eu vou usar todos na cruz. Então, eu vou começar a montar porque aí vocês vão entender como é que ela vai ficar. Você pega ou coloca assim a fita crepe. Aí, bota uma ponta e outra para poder colocar aqui, ó. Aí, vamos para o outro lado. Aí, vamos para o outro lado. Aí, aqui sobrou, né? Sobrou esse pedaço. Então, a gente vai deixar bem quente. Vamos cortar, ó. Vou pegar essa outra lateral daqui, essa outra parte. Essa outra parte. Então, vamos para o outro lado. Vou cortar os pedacinhos que facilita para mim. Eu deixo tudo pedaço cortado que já facilita para mim trabalhar. Bom, já coloquei aqui, nessa outra lateral, nessa outra. Aí, venho para cá. Aqui um pouco, a gente coloca mais, a gente coloca. E aí, olha, uma coisa. E aí, olha, olha, olha. Aqui um pouco. E aí, olha, olha, olha. Eu já boto essa daqui para segurar essa outra lateral. Eu boto aqui já. Eu já boto essa aqui. Colocamos essa outra. Sempre comece pelas pontas, porque aí você segura o papelão e depois você coloca no... Vou cortar de novo crepe. Vou tirar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos acertar agora. Como é que já tá? Aí, agora a gente vai colocar... Bom, gente. Olha como é que ela ficou. Desse jeito. Então, você pega uma cruz ou desenha. Aí, você faz o tamanho que você quiser. Aí, você vai e tira a medida da cruz. Depois, tira a medida das laterais e vai cortando. Aí, vocês tiram o mesmo processo que eu fiz agora. São duas cruzes, né? Trás e frente. Aí, depois, vocês tiram as laterais. Certo? Agora, a gente vai cobrir com o palito. Então, a gente vai cobrir com o palito. Ó, gente. Eu vou tirar aqui já. Coloquei aí. Vou cortando. Vou acertando. Certo? Acertei. Acertei. Depois, a gente vai colocar papelão aqui, ó. Tá? Vou colocar logo. Com a cola e o papelão. Rolhei papelão. Rolhei papelão. Rolhei papelão. Deixa eu colocar todas. A gente coloca o palito. E aí, gente. Olha. Vocês cortam assim em todos os lados. Certo? Para acertar. E aí, gente. Olha. Vocês cortam assim em todos os lados. Certo? Para acertar. E aí, gente. Vocês cortam assim? Olha. Então, essa foi uma coisa que você vai se sentir cura. E aí, gente. E aí, gente. Aqui está o palito de se sentir. Nós vamos lá. E aí, gente. E aí, gente. Ah, gente. E aí, gente. Pou démolança. Pou, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha, tá vendo como já tá ficando a nossa cruz? Agora eu tô acertando, gente. Olha, bom, aqui desse lado já tá quase todo pronto, agora eu vou pra lateral da cruz, certo? Bom, gente, é assim, você vem pra lateral, depois pra todas as partes, só um detalhe, você só não vai cobrir a frente da cruz, que a gente vai colocar pedras. Bom, gente, olha, já finalizei a parte dela, coloquei esse cordãozinho, já enchi toda de palito, tá vendo? Agora aqui na frente eu vou colocar pedras. A gente coloca cola de silicone nela toda. Vamos colocar... Bom, pessoal, quando eu colei as pedras, eu colei com cola de silicone, deixei 24 horas pra poder as pedrinhas colarem, certo? Mas só que ontem à noite eu peguei um copinho com água e coloquei cola branca, misturei e joguei por cima das pedras. Que eu... Foi uma experiência que eu fiz ontem e deu certo. Colou bem legal. E foi isso. Tá aqui as cruzes, todas lindas. E essa... Isso foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!